Oi gente, tudo bom? Queria mostrar pra vocês como é que tá aqui o orquidário depois desse tempo todo que eu não mostrei mais. Olha só, ainda tem algumas flores, mas já estão acabando, né? Porque já tem um tempão florido também, né? Desde maio. Tá irrigando agora e eu quero mostrar pra vocês como é que molha aqui de fato. É feita uma rega mesmo pra molhar, não é uma coisa só superficial. Se molhar só superficialmente, elas não vão aguentar, né? A viver sem substrato. Então, eu queria mostrar pra vocês como é que é. Todo mundo me pergunta como que eu rego, é assim. É pra molhar mesmo, pra valer. Aí depois elas vão secar e não vai ter problema de podridão. Ainda mais usando preventivo como leite, que agora eu uso toda semana. Depois dessa rega que eu tô fazendo agora, eu vou fazer a adubação e vou mostrar pra vocês também. Olha o jato como é que é. Molha pra valer, né? Não é uma coisa assim que só molha um pouquinho, não. Dá uma passadinha pra vocês verem como que estão bonitinhas. Pra quem quiser saber o material que eu uso, eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Um vídeo que eu fiz especificamente falando sobre isso. Olha só aquela falca que eu plantei na bucha. Já tá vendo uma raizinha nova. Bem legal, né? Gente, sobre adubação, eu sempre falo com vocês, né? Que eu tô usando o osmocote e também esse adubo aqui, o 10-52-10, que é o enraizador, né? Então eu uso sempre, que também serve pra floração. Coloco aqui, ó, essa pontinha de colher pra um litro e meio de água, tá? Que é pra poder não sobrecarregar as plantas, não ter problema de intoxicação. Então você diluindo bem, é melhor do que você colocar uma coisa muito forte, né? Porque a medida é uma colher dessa aqui cheia. É muita coisa. Então você colocando menos e depois da rega, é bem mais garantido. Faz a diluição aqui, bombando bastante. E você aplica na planta toda. Olha como é que tá aquela com as folhas murchas, olha. Já melhorou bastante, tá bem mais firme. E olha aqui as pontinhas de raiz. Nossa, tá uma gracinha. E olha a haste dela, que eu cortei. Olha como cresceu, gente. Muito legal, né? Tá bem grandinha, a demora vai começar a formar os botões, porque ela vai crescer assim. Então vale a pena, né? Você cortar a haste e não ter problema com a planta. Ela vai se recuperar e a haste eu não perdi a floração. A gente vai acompanhando. Agora eu vou adubar pra vocês verem como eu faço. Quem não viu aquele outro vídeo, né? Eu faço assim, ó. Eu molho mesmo a planta toda. Coloco o jato até mais forte assim, porque é melhor pra mim. Como eu não tenho substrato, né? Procuro molhar as folhas todas e também as raízes, tá? Porque o adubo não é absorvido somente pelas folhas não. Pelas raízes também. Porque ela tem uma grande capacidade, né? De absorver. Aí molho tudo, todos os cachepôs, todas as folhas por baixo. E fica bem legal, tá? E eu molho mesmo, né? Pra molhar só um pouquinho não. Então fazendo assim elas absorvem. Ainda mais depois da rega, né? Que já tem uma certa quantidade de água absorvendo. Então ainda dilui mais ainda esse adubo. Quer dizer, menos risco ainda, né? De ter alguma intoxicação. Ainda mais aqui com o osmocote. Ajuda mais ainda a planta a ficar adubada de uma forma correta. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Como que eu faço a rega. Como que eu faço a adubação. Isso também depende muito do horário da rega que você vai fazer. Tem que ser a parte da manhã, como eu tô fazendo agora. Bem cedo. Quando chegar lá pras 5 horas, né? As 17 horas, vai ter uma nova rega. Quando chegar a noite elas vão estar secas aqui na coroa. E não vai ter problema. Não precisa ficar secando aqui a coroa, né? Imagina eu secar a coroa de tudo aqui. Não tem como, né? Então, pra vocês verem. Eu nunca tive problema aqui na coroa. Já deu problema aqui, né? No meio das folhas e tal. Mas não na coroa. Isso é prova de que não tem problema nenhum. Eu rego mesmo. Vocês viram. Eu molho tudo. Era isso que eu queria passar pra vocês. Quem não viu ainda, né? Então é isso, gente. Tudo de bom pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que ajude, né? A saber como molhar melhor as plantas pra não ter problema. Um beijo, gente. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.